MÚSICA 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 A cabritinha gosta de boa comida, boa cama, boa vida, adora o seu bem-estar. Ela é a minha, é a hora que eu sou a casa, e vai logo preparar os sentidos para eu mamar. Eu gosto de mamar, eu gosto de mamar, eu gosto de mamar. Uma hora que eu quero por mim, a cabrinha é minha, eu gosto de mamar. Uma hora que eu quero por mim, a cabrinha é minha. Música E salta a mão, olé!